Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis E hoje, galera, olha só, tá todo mundo ali, ó E eu vou fazer uma arte com eles, mano Meu carneiro, ele tá bravo pra caramba Eu tô bravo Eu vou soltar o carneiro em cima desses moleques, mano Porque ele tá com violência, rapaz Vou soltar o carneiro, vem, velho, vem, vem, vem Não consegue, né? Ó, vocês têm noção aqui, ó Tem que travar Vai, 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 vai Soltei o carneiro, soltei o carneiro, mano Olá, amigos, muchachos Tudo tranquilo por aí? Seguinte, rapaziada, eu parei o vídeo pra mostrar isso aqui pra vocês Quem aí do outro lado já ouviu falar na Blaze? Acho que todo mundo já ouviu falar na Blaze, né? E é o seguinte, vocês sabem que tem como fazer, né? Um dinheirinho, mas também Tem como você perder, né? Tem como perder, tem como perder Mas o legal é que também tem como você ganhar E você pode fazer isso Utilizando os três modos aqui que eu vou dizer agora O modo Crash, que é esse aqui, né? Tem uma roleta que sobe e você precisa retirar o seu dinheiro Antes que ele caixa, tá vendo lá? Antes que pare, certo? E aqui do lado temos o modo Double, que é o modo de roletinha Você coloca o valor ali, ele vai girar Se cair na cor que você escolher entre vermelho, branco e cinza Você também ganha E aqui embaixo tem o modo de Minas Ou seja, você seleciona a quantidade de Minas Coloca o valor E para cada diamante que você retirar Ele também vai pagar um valor aí, beleza? Quanto maior o valor, maior o valor pago por um diamante, ok? Dito isso, também saiba que você tem um bônus de boas-vindas Que é o bônus em dobro da Blaze Todo o valor depositado até R$1.000, ele será dobrado Como? Utilizando o meu código Que está bem aparecendo aqui Para enganar para vocês Ou, né? É só você clicar aqui na descrição que também vai estar aí para você, beleza? Agora já disse isso, a gente vai fazer um modo aqui Mas antes, né? Está coçando aqui, né? Tchau do céu A Blaze está dando um milhão de reais toda semana E é o seguinte, para você participar está aqui Para cada mil reais que você colocar aqui na Blaze Diferente dos modos Crash Double ou Minas Você vai receber um bilhete E esse bilhete, galera Pode ser um bilhete que vai valer um milhão de reais Lembrando que você pode fazer bilhetes ilimitados Ou seja, quanto mais, mais bilhetes você tem Mais chance de você ganhar um milhão de reais E toda semana a Blaze vai fazer ao vivo o sorteio para os ganhadores aí É o seguinte, a Blaze é apenas para maiores de 18 anos Bom, galera, é o seguinte, vamos lá Vamos fazer um do modo Double Que é o modo de roleta Vou colocar aqui 2.500 reais E olha os anteriores Olha, deu branquinho aqui, hein? Vamos lá, deu aqui, ó Vermelho, preto, nossa Branco, vermelho Eu acredito que 2.500 reais eu devo aqui Clicar aqui, ó Pronto, está isso, beleza? Quando escolhido eu for vermelho Se a gente acertar Eu levo para casa 2.500 reais Apenas acertando essa cor Vamos lá É isso, rapaziada Vamos ver Cadê o dinheirinho entrando na conta O coração disparou aqui É isso, galera Não perde tempo Clica agora, usa o meu código E vem para o site da Blaze Vai, vai, vai Vai lá o cara dele, ó Vai, vai, fica lá na frente dele O que? Cai, cai A bola do outro, meu O que? Bora, bola, a bola É, mano, não fui ligar agora, hein? Viu uma bola, mano Eu também tô feliz, velho vem carneiro vem bem é só não ligar para ele que ele para o pai do pouquinho eu calma calma ninguém calma calma é só ficar de boa é Pega o Renato 2 Ela não morde forte É, chinto dela Queira brincar Sky Sky Vem, Paçoca Vem, Paçoquinha Tadinho Vem cá, vem Cadê a coleira dele? Vou pegar Pega lá, Té, que a coleira dele Tá conversado, na coleira ele fica de boinha, né? Fica, mano Por que será que ele fica tão grato assim? Ah, porque ele é seu... E aí, negão? Negante é o passado! Como é que foi? Pai soltou você? Você correu atrás de todo mundo? Rapaz, esses dias ele escapou, velho Pensa no desespero que a dona usou ele não ficou Sério, mano? Ô, menino, pelo amor de Deus Meu, ele tá muito bravo Ele tá... Ele... Não adianta Ele... Se soltar ele, ele vai atrás Tem que ficar de boinha com ele É que ele tá assim Porque a Sky tá... Vambora Vem Vai, vai dar pra pegar um milhinho pra você, tá? Ai, não, 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 não Não Não, não, não Vem, Sky, vem Solta a Sky, solta a Sky, solta a Sky Vem, Sky Aí, pega aí Não, não, não Ai, droga Ai, droga Ai, meu Deus Ai, filha do mamãe Ai, doeu pra caramba Ai, ai, ai Ai, seu carneiro miserável Vem, vem Ai, doeu agora, hein Aí, ó Foi zoar nois Aí, ó Foi zoar nois Vem, ó Vem Vou fazer o churrasquinho dele Eu também concordo Mano Ele bateu, Thiago Hã? Bateu no C? O cara que bateu Ó, neguinho Você não pode fazer essas coisas Não interessa pra você, palhaço Agora, sortou aqui Não, não, não Aí, aí, beleza Aí, pra nós já ficar quietinho Andar de carriolinho com ele Vamos Mano, essa foi boa Ninguém esperava por essa, hein Que bom, galera Vamos guardar ele Porque, meu Esse carneiro Ai, velho Tem uma chifrada aqui, Teco Rapaz do céu Meu, e o que acontece? Ele gosta de mim Só que como Eu sou o pai dele Dono dele Ele quer me pegar Não, tem que colocar a barra de ferro Mano, ele tá batendo aqui Tá arrancando Ah, Teco Aí É, carneirinho Você também Vou te falar, viu Ninguém quer colaborar comigo Todo mundo é contra eu Olha, olha Eu lavei ele Tem três dias Já era? Três, quatro dias? Não, foi uns cinco dias já Ah, olha lá Cansou Olha lá Vai lá beber aguinha Vai lá beber água Ele quer brincar, mano É por isso que eu falo pra você Desde o começo Nós Sempre vivemos solto Todo mundo chegava nele E colocava a mão Atormentou Ai, atormentou Cresceu Virou o bicho Olha como ele tá cansado É, é bom que exercita também Sabia? Mano, tirei esse vídeo da cartola, hein Do nada Do nada, mano Quando que eu ia conseguir reunir Todo mundo daquele jeito? Mano, eu olhei todo mundo Eu falei, em um quê? É agora que eu vou soltar esse carneiro, mano Você tá louco, velho Foi sensacional demais E é isso Um vídeo aleatório no dia Enquanto isso, vamos namorar mais um pouquinho, então, Teco? Nossa É o mesmo dia, tá, gente? Coloquei as rodas hoje no carro Outro vídeo já tá dando certo Mas, mano, de verdade A gente tava aqui brincando, olhando ali, jogando Ficou, tipo, bem legal mesmo É Tipo assim, já vai começar o projeto de baixar, tá, gente? Já tô conversando com a Castor Pra ver se a gente consegue uma parceria com eles lá Porque desde o comecinho tô com eles, né? Então vamos ver se eles vão mandar pra mim um kit de suspensão Eu posso levar o carro lá também Meio que assim, tá no ar ainda Isso, Teco Nossa, boa Vamos fazer isso, vai Meio que tá no ar, Teco Pra mim escolher Se eu quero suspensão a ar Rosca Ou se eu coloco Mando fazer fixo Eu escolheria a rosca É, eu também, mano Com certeza, é legal Ai, deixa eu lavar aqui, minha mão Teco Vai ter que tirar essa água daqui Vai Vamos tirar? Aproveitar já Segura aqui Será que tem que fazer? Sim Empurrar ele até aqui, ó E levantar Só não pode deixar ele descer Esse aqui, na verdade Tem que tirar daqui, ó Aí, ó É, já fica melhor Mano, jet ski Por mais que eu tô usando flybird Não tem um risco É, zero Tô tentando não fazer um risco No jet ski, mano Nem andou com bicho Não, nem andei Vai que eu vou olhar aqui O tanto que pode empurrar Vem devagar Deixa aqui, ó No rumo da árvore Se descer, pega na árvore Tá bom Não, pode deixar Pra vimar um pouquinho Aí Agora Tem que pôr um tijolo aqui No pneu Pera aí, não levanta não, viu Ah, colocar um tijolinho ali, né Bota isso aqui, ó Vai que desce Desbarra pra baixo Chama ele no grau Tu vai ver o aguaciro Que vai cair Uma bola lá, não? Vai Aí, ó É mais simples que isso? Olha o tanto de água Esse lado aqui zerou Tem que ver o outro Olha o meu copo de uísque Esse lado aqui ainda tem Empina ele Empina ele de novo Você acha que tá fácil de empinar? Pode deixar ele encostar no chão Vai Ó, manda Não vai mais não? Fraquinho, hein? Não sobe mais Ah, é porque é muito grande Isso aí, ó Tá pegando embaixo dele Segura aqui O quê? Seu vídeo Vou pegar um tijolinho Não, só coloca o pé aí É, coloca o meu pé Vai, deita ele Vamos ver Aí, ó Aí, ó Aí, ó Não tá lá pra você, hein? Só esperar passar esse friozinho já Vou botar no pé e sair louco E tem, né, mano? Até hoje eu paro pra pensar assim Mano, eu trouxe um Flybird pra casa Único Na verdade, eu sou o único que traz conteúdo de água, né? Pior Você fala pra você que eu comprei De água? O quê? Esse é a rocha pra você, cachorro Que eu tava aqui Eu pareci com um barco São cinco mil reais Então não é um barco Não é um barco É uma coisa que eu gosto Já tive já algumas delas Estragou E agora comprei uma que dá pra pôr na água Oxi Ah, o moleque tá ligado, né, galera? Ou seja, olha o tanto de projeto legal que tá rolando Por isso que você não pode perder nenhum vídeo Pra quê? Porque todo dia a gente acorda Tipo, sai Tá ligado? Todo dia a gente tá fazendo alguma coisa diferente Pra tentar trazer um conteúdo diferente Então vocês não podem perder nada Como que não perde nada, Teco? Se inscrevendo Ativando o sininho Ativando o sininho E sempre deixando o like E deixando o like Porque pro YouTube entender Que vocês estão gostando do vídeo E recomendar mais vídeo pra outras pessoas A meta é chegar até seis milhões de inscritos esse ano Piso ganhar inscritos, viu? Pode fazer o que quiser, filho É difícil Mas é assim, né? Se fosse fácil Todo mundo era Todo mundo tava com, né? Dez, vinte milhão Então por isso que Conquistado Então se eu te conquistei De alguma forma Que sorriso Não, tá bom Se inscreve só Porque o vídeo Às vezes é legal Beleza? É o Inunés Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo